O light, o recovery, somo dano, vai buscando mais um, o Deco não conecta, mas a pressão sobre o francês vai ficando cada vez mais difícil, Fiend joga hit, botando, Fiend, carregado e finaliza Fiend! A vida tem a vantagem do jogo. O Gumentar conseguiu diminuir um pouco a vantagem no centro. Olha isso! E agora você sai de cima! Olha, agora o Boobie se bota numa posição difícil, DRGP! Side light... Nossa, mas como entra bem no stage também, o Java... Cara, olha esses downlights pegando o Boobie! Side signature! O recovery também não! Bate o recovery, tenta um segundo nas alturas, quase, e agora o recovery... Simples levar em consideração o side-seg. Mais um. Que punição, cara! Essa posição, essa punição foi... Já em kill damage, pegamos a força agora. Última dodge do Magd. Tem que descer de side-seg. Boa punição, o troll. Descer de side-seg, Magd não volta não. O DR deixou o troll no caminho, ia buscando. Já a confirmação com essa espada. Desce de GP. Mais um segundo deck! Ai, olha só! Faço a situação. Consegue esse der até... Fecha de GP o Magd! Conta pra dois mil dois? Nossa, esquiva bem, vai polindo, fiend, 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 gp... Agora sim, tá finalizado! Caio! Nossa, esquiva esse GP. Code de chove só retorna. O EPC de guarda sempre fecha de ser. Ótimo der. Um segundo! Deixa o troll! É isso! No cold, né? Sai do downlight direto com o Neutralite ali. Se protegendo. Nossa! E a side-seg, tá lá! Uma side-seg, o der também. E o trollware conectando. Bate esse ser. Agora quase finalizando um mais... Um segundo! Uh! Cara, que grande down-seg. A leve carregadinha. Quase finalizando. Tendo a fazer a cobertura GC da UADG. GC da UADG? Consegue levar. Meu Deus! A punição de spot dodge perfeita do Cold Travis! Que isso! Que que... Gente... O Homem... É muito... Dá uma boa volta. Grande delay. Ótimo, Ser. Tá no jogo. O downlight recover! Ele finaliza! Uh! 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 Também deixando próximo de finalizar Downlight muito adiante Tem que conseguir essa confirmação E se esforçar pra não abrir uma brecha muito grande Ótimo Dá um lightsare conectando agora Mais um Que agressividade Tá finalizado Mais um side light Essa cobertura é muito boa de side light Agora sim, mas quase Não é suficiente pra finalizar Quase Mais um assim não para não, there's neutral sig Nossa Oh, quase finalizando Downlight e cover Finaliza Fiend Muito bom Lindo E fecha de derel e o Fiend Duplo there, Wesley Não, volta hein Nossa, Wesley consegue a punição Pega esse neutral era uma boa leitura Mas precisa de dano O Fiend tá na vantagem Buscando que o option Tem esse GP E ele vence o Wesley Tenta pescar o recovery Faz uma atação por baixo Tentou deixar pra dar um sig No meio do caminho Mas tem um light recovery Agora a Bume Um bocado atrás Tá muito atrás já Bicha, risco, uma neutral sig Vai sair punido E o Ser Tá Aprendeu o for Lifehack Dá o sig Boom Consegui retornar Luna Mais um Ser Que conversão hein Não volta Não volta Bastante dano Nesse segundo estoque Do Snoke Agora tem que aproveitar Pra administrar isso Conseguir logo uma confirmação Mais construção Do que? Tá na leitura Mas o Sajlade tentou Ele fazer a leitura Pega muito bem Tentou pegar no meio do ar Já é bastante dano Pega a leitura Completa Fiend Ótimo O Snoke se expôs No que ele tava tentando Voltar pro stage Ficando sem recursos Teve que tocar na parede O Fiend Nossa, a troca muito forte Com essa Sajlade sig Naquele pontinho, cara Olha como ele contorna Bota esse GP Ele finaliza Tudo Essa é coisa de espada Ótimo, Der Não volta Não volta Não tem jeito E agora o Trow Confirma E olha a baleirinha Da estação É o Fiend Mas lá É lá, cara É só garantir a confirmação Fiend Pega a sua Spear Muito dano Olha o estado Da estoque dos dois Down air Down air Tentou fazer o Trow E... Down light recoover É o que basta Fiend Vencendo mais um Serra Bem favorável ali Mostrando um bom dano Em cima do Wed Ele vai trocando Agora pro seu machado Nossa, acabou Você não pegou E olha a sequência Caralho Funcionar melhor Pra não tá levando Essas SIGs Tá com espada Irmão A pontinha Contou o Trow Bom, bom, bom Tava sem... Nossa, o Serra não conecta E olha essa Neutral SIG Do Heavy God Desarmando o Wesley E o Recovery Pra confirmação O Heavy God Poderia ter sido fatal Tentou a SIG A punição veio Mas foi o Wesley Que acertou o Hit Nossa, pega a leitura Com o duplo Neutral O Heavy God Tem poucos recursos Volta no limite Mas o Wesley Bota mais um Serra e desarma Mantenha o controle de armas Garante a próxima Rocket Sai de cima Wesley Garante a vitória Entrada no top 8 Tá lá É dele Esse cara É movimentação Nossa Pega essa esquiva novamente Mas não consegue Cara, olha assim O estoque do Wesley Como tá, cara Segue O seu Rocket Lens Busca a confirmação Mas a dificuldade A dificuldade Ah, sai de cima E conecta Vou confirmar Mais uma vez O Wesley pressionando Já vai Olha esse abuso Olha esse abuso Cara, deixa desarmar Olha o que ele tá fazendo, cara E é um mix-up Porque você não sabe Se a SIG vai ser direta Se ela vai ser carregada Consegue a esquiva O Wesley Vai somando mais dano O Wesley não consegue confirmar Sai de SIG Vai tirar o estoque dele É, se abre de neutral light Agora sim tem um machado O Hard MJ acaba desarmado A SIG vai finalizar Quase finalizando Tentando fazer o retorno Não consegue pegar A atenção E o Red Leva o jogo Tentou o GP Luna se expôs Acabou Por muito pouco Ele acabou se enrolando Olha, pega bem E ele não tem como voltar O Luna agora sim Não tem a conexão Não, né? Tentou uma extensão Ele foi ambicioso Não tem recurso Não tem recurso Não Não encontra a hit Vai perdendo Sua última estoque O Luna Livre Leve Abrindo esse 2x0 Com muita tranquilidade Olha isso Meu Deus O Luna vai só esperando No offstage Já volta no Cé O Fiend agora tem que Gastar seu exercício Para voltar Ai o Luna O Fiend não está Encontrando confirmação Em cima dele O Fiend não está com ritmo E mental Para conseguir lidar com o Luna O cara vai se neutralizando Mais um Muito dono acumulado No Fiend Pode ser a última Estoque dele Luna para confirmar O jogo Conserta lá O Fiend ali fica procurando O posicionamento certo O Hardware V sabe Do alcance da Spia Carregou O Fiend perdeu a punição Toma Dois Downwares O Hardware V fez o hit Para o lado contrário O Fiend vai tentar Punir no offstage Ele toca na parede Recovery Muito dano Já errou Mais um recovery Fiend Isso conseguiu uma boa vitória Está com uma boa costura de dano Sai de SIG Manda para longe Olha o duplo throw O que que é Mas olha já o estado Da estoque do Hard Gente agora só precisa Da confirmação Deixa desarmado E é o retorno Vai fazer uma sequência Fiend MJ vem numa sequência Ótimo Neutral X Se protege do GP do Fiend Não se acua Hard No controle O Ser finaliza Isso vamos lá A GMB consegue uma boa sequência Uma boa costura de dano Dá um SIG É isso Finaliza Fiend 1-3-1 contra o Snowy 1-3-1 contra o Xperience Battle Olha assim A arma veio direto Na mão dele Vamos lá Olha o recovery Nas alturas Mais um Foi tento Dar um lightning Conecta por topo E olha Vai somando Vai minando Machete Desarma Vai lá cobrar Ele toca na parede Mas não tinha muitas opções Muito bem Tá lá Machete 1-3-1 Caçando Tô esperando o vacilo Caçando Vai, vai Dá um vacilo aqui Confirma Ótimo ser Machete Perdeu a oportunidade de ouro E o Machete Tá lá No tronco Ele confirma Tem uma cabeça ali embaixo dos três Tem que ficar atento aí Porque nessas voltas pode perder uma stock Que vai fazer muito diferença Olha que lentura E olha essa pressão Que que Sai de light Recover Pegando a dodge Magli Muito bem Olha como ele cobra esse jogo Certo Vai ganhar a movimentação O tronco Pra confirmação Tentou o tronco Muito pouco não acerta Mas o Luna retorna Já vai pressionando Com a sua orb Nossa Pegou o máximo Esse cara cobreu tudo Luna Side light Olha essa side sig Sai de sig Cara Ó Precisa da confirmação Tá lá Ele tentou fazer um Hoje por 150 mil dólares No mid-season Champions Olha esse start do Luna Muito Vamos lá Informação Consegui botar alguns hits Mas xia Meu trouxito Não foi o suficiente Vai lá embaixo Buscar Vai acontecendo Vota esse ser Olha esse Que cobre O GP Consegue achar ali A pontinha do stage Volta em segurança O jogador canadense Vai encontrando o caminho dele O side light Série Compensação Já finaliza Olha o Fiend Dá um light GP Transforma numa boa oportunidade Vai cedo demais Pra esse GP Se expõe E perde o estoque O machete faz O trouxito Tentar se aproximar Acaba deixando O Fiend Desarmado Nossa O side light Vai finalizando Perde uma punição Com dificuldade De encontrar essa brecha Nossa Esse pot doge Não durou tempo suficiente Sai muito Buscando a neutral Série Mas tem que procurar As condições Machete Cara olha como tá ligeiro Sai de sig Pô Sai de sig Finaliza Fiend Consegue uma boa construção De dano agora Tem a chance de confirmar Esse estoque Precisa pra não deixar A vantagem do machete Crescer É isso Machete vai em busca De uma confirmação Fiend consegue o recovery Buscando mais um Não consegue Não adiciona o troll Reve do machete Precisa Desentrada Fiend usa o troll Consegue Down air Olha consegue O down light Cera Consegue Acertar o Fiend Situação é difícil Precirrano Dá o troll Mas perde Não conecta Recta pega a spear Nada acerta Ninguém tem a coragem Nesse momento O ser do Fiend Meu Deus do céu O jogo ele entra É muito difícil Fiend tem que respeitar Demais Ótimo derra do Fiend Sai de signature Pra fechar Leva pra ultimista O down light O recovery Somo dano Vai buscando mais um O derra não conecta Mas a pressão Sobre o francês Vai ficando cada vez mais difícil Fiend joga hit Pô da céu Sigue carregado E finaliza A Fiend Difícil contra o Mag O Mag O Mag trocou de arma O Fiend não Ele pode perder Essa spear Num próximo hit Com bastante força Olha a leitura Esse começo é muito favorável Mag por muito pouco No desconto do seu estoque Nossa O recobre acabou Ainda mais Tem menos destreza Menos velocidade Que modo geral Que faz mais lento Olha isso Olha Se fosse seria Nesse jogo Se fosse seria Esse jogo Esse jogo É um jogo De sim Dele Fiend Tancou A defesa Da Queen Aí é poderosa Ele segura Mais um pouquinho Down light Recovery Não vai ter jeito Magdi Vem Busca Down sig Não conecta Magdi Desceu Mais uma Down sig Agora a Fiend Consegue Botar o dano Deixar o recobre Bom bom Fiend Quase Mas agora a espada Do Magdi Pode dificultar O down light Recovery Pra encerrar o set Magdi conquista Novamente O 3 a 0 Agora vai Tentando tomar a dianteira Magdi vai respondendo Consegue acertar mais um hit Vai buscando o outro Ele cancela Neutral sig Tudo com side light O ser de orb Não tem forno suficiente Pra finalizar Magdi faz um retorno Que escolha De neutral sig Light Olha isso Caraca Que confirmação Perfeito Side light Ser Tá lá quase confirmando Um sobrou Mas o GP Tá ali pra cobrar Mais uma vez O Lula vai punindo Mas acaba levando o hit Na parede Consegue detonar Com o stage Já volta Olha isso Acaba sendo currinho E olha essa sequência Do Magdi Não desiste Olha isso Tá agimpado Tá agimpado Tá agimpado Check cover Quase finalizando Vai precisar de mais um Mas tá lá Nas alturas Agora sim Magdi reseta Tem no caso Mas down light recovery Do Magdi Ainda não finaliza Mesmo no small pro rem Vem a defesa do Thor É poderosa E agora sim Vai confirmar Hit Olha isso O Tron vai se aproximar Vai constrindo mais Que que é isso Que sequência é essa Lula Vai indo pra cima Uma boa questão de dano Consegue Ô Luna Se enrola É rapaz O retorno imprevisível Sai bonito Você vai cercando o Magdi Não consegue manter a pressão O Magdi recupera o stage Já sai de signature Sai de sim Os artifícios da Orbit Mas a diferença é muito grande É o Tron Caralho Não volta Essa tentativa de retorno Olha O Sadio Life Conectando a frente Pega a pancada Magdi contorna Sobrevive O Dere É o que Basta Luna É o campeão Do Mid Season Championship Levando esse título Pra América do Norte Tchau 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 Tchau